Música Glorifica o Senhor, Jerusalém Glorifica o Senhor, Jerusalém Glorifica o Senhor, Jerusalém Oceão, canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou Glorifica o Senhor, Jerusalém A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que ele diz corre veloz Glorifica o Senhor, Jerusalém Anuncia Jacó sua palavra Seus preceitos, suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Glorifica o Senhor, Jerusalém Glorifica o Senhor, Jerusalém Glorifica o Senhor, Jerusalém Glorifica o Senhor, Jerusalém Glorifica o Senhor, Jerusalém